Presidente, a ausência de um presidente não atrapalha a integração do bloco, presidente? Veja, a ausência de um presidente não atrapalha se o país está presente. Eu acho que quem perde não comparecendo não é os que vieram, é quem não veio. Quem não veio desaprende um pouco, quem não veio não sabe o que está acontecendo. E eu acho que eu sempre que tenho uma reunião com outro chefe de Estado, eu faço questão de participar, porque eu sempre estou aprendendo alguma coisa, eu sempre converso com gente que está mais preparada do que eu. Então, eu acho que como nós somos um bloco em construção de país em via de desenvolvimento, apesar de fazermos parte do sul global, eu acho que quem perde é quem não vem. É uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina, não participado não com o Mercosul. Eu acho que é triste, é triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade. Nós, do Mercosul, vamos tentar, sabe, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina, porque nós acreditamos, sabe, na importância da Argentina. A Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul. E aí, se o presidente participa ou não, não interessa. O que interessa é o seguinte, é que o povo argentino precisa do Mercosul e o Mercosul precisa do povo argentino. É isso que interessa. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Música